Nós sabemos que o governo federal está às voltas com escândalos terríveis relacionados à corrupção, à ética, à moral, não só relacionados ao ex-presidente da república, como o atual governo. E nós sabemos também que o governo está tentando fazer um ajuste fiscal, uma economia em suas contas. O que nos preocupa é um discurso absolutamente irresponsável da presidente da república, ao mesmo tempo em que estamos tratando esses dois temas, falando da mandioca, quer dizer, algo absolutamente fora de contexto, algo absolutamente fora da normalidade da vida política brasileira, hoje tão perplexa com tamanhas preocupações a respeito do futuro do país, a respeito do emprego, a respeito da economia, da inflação. De forma que nós estamos perplexos aqui também, na Câmara dos Deputados, com um discurso que dá a entender que a presidente não está emocionalmente bem. Por isso, eu quero registrar isso aqui, não com espírito crítico ou debochado, mas com espírito de preocupação, porque realmente o que o país precisa é de um presidente da república, ou de uma presidenta da república equilibrada, com um bom discurso, um discurso que possa, inclusive, conter ânimos para que nós possamos atravessar essa fase difícil pela qual o Brasil está passando.